Olá, sou Ângela Bizantunes, do Instituto Paulo Freire. Estou aqui no Centro de Referência Paulo Freire, que acolhe o acervo de Paulo Freire, atrás de mim a mesa em que Paulo Freire trabalhou nos últimos anos. Eu vim deste lugar para fazer um convite muito especial para vocês, falar da nova edição do curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Um curso que conta com educadores como Moacir Gadotti, Sônia Couto, Carlos Rodrigues Brandão, Francisca Pini, Sheila Secon, Simone Li, Paulo Roberto Padilha, eu. Estamos neste curso apresentando as ideias gerais, os princípios da pedagogia freiriana, do processo de alfabetização na perspectiva freiriana. Venha conosco Como Alfabetizar com Paulo Freire. As inscrições estão abertas e esperamos encontrar você neste curso para ensinar e aprender juntos e fortalecer esse processo de alfabetização de jovens e adultos na perspectiva freiriana. Um abraço e muito obrigada. Espero por vocês no curso. Tchau, tchau.